E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1,000 dólares você ganha 1,500, então 50% do valor depositado e ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E, mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera. Estou hoje mais um dia aqui para fazer mais um vídeo curto de entregas, beleza? Lembrando a vocês, código amigo está ativo, cara. Brindes de julho já começaram a ser entregues, os brindes de junho acabam dia 15, porque deu uma atrasada aí, porque foram mais de mil formulários, beleza? Código amigo, 35% de bônus, mais 15% aí de bônus do NIC. Então você ganha 50% e ainda ganha um brindezão aí preenchendo esse formulário aqui bem top. Tiveram até agora, no mês de julho, 126 formulários. Na verdade teve um pouco mais, são 150. É porque 30 foi no outro, são 159, eu acho que eu puxei de lá para cá. Então são mais de 150 formulários, 150. E, manos, a maioria já comecei as entregas, já entreguei 30 skins agora. E até amanhã vão ser mais de 100 entregas, beleza? E vai as entregas durante o mês inteiro. Você pode usar quantas vezes quiser, pode postar quantas vezes quiser e toda vez ganhar um brinde. Não tem limite de formulário, beleza? É, manos, seguinte. E lembrando, cada formulário que você depositar e fizer, você ganha um brinde, tá? Beleza? Tá aqui, você escolhe o brinde. Quanto mais você depositar, maior o brinde, beleza? E, manos, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês, entregar os brindes especiais aí do mês de junho, beleza? E algumas que eu já enviei do mês de julho, beleza? E tá aqui, manos, muitas entregas sendo feitas. E vamos aqui para a parte dos brindes especiais que faltavam. Ainda falta, acho que dois ou três aí. E, manos, ó, M4x4 é do Kabum, M4x4 do Selim, todos esses skins de 150 reais. É, a Alp Neonor do Justigalo aí, é, do Bruno Corlej, mano, eu nunca lembro o nome dele de cabeça, velho. Do BC Corilgiano. E tem algumas aqui, igual a Alp do João, esse Yuri, esse John aqui, já faz cinco dias e não aceitaram os brindes, cara. Tem que aceitar aí, brother. Se der erro, depois eu não vou enviar, cara. Porque vai fazer, já tem ali que vai fazer dez dias que não aceitou os brindes, cara. Tem que aceitar aí, beleza? Vou aceitar tudo aqui que você sabe que eu gosto de fazer as entregas ao vivo ou gravado, né, cara? Para ser o máximo de transparência possível, beleza? Mais trinta entregas feitas aqui. Bora lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos entregando aqui. Acho que só nesse vídeo aqui, guys, eu tô ganhando mais ou menos mil reais de brindes, cara. Só nesse vídeo. Na verdade, acho que um pouco mais, porque só a skin do Galo, do Selin e do Kaboom já dá mais de 500, cara. Acho que é mais que mil reais que tem sendo enviado aqui agora, velho. E, manos, é praticamente isso, cara. Muitas skins sendo enviadas. Tem uma que eu tenho que enviar ainda do Capiruto. Tem a do Colt, que eu preciso pegar outro vídeo deles que vai ser no próximo vídeo, beleza? E, manos, praticamente isso. Ah, outra coisa. Sanderzinho. Eu tô com o seu brinde aqui pra te enviar. Uma M4x4 Evil Diamond Star Trek que você escolheu, beleza? Lembrando de você mostrar pra vocês os brindes, muito brinde pra liberar ainda. E alguns já estão liberados. Eu não consigo enviar por trade ban. Outros, esses aqui, liberam dia 15, que são do mês passado, que faltaram. Tudo dia 15, beleza? E o resto já tá tudo liberado. Essa M4x4 aqui de 50 reais no Sanderzinho. Você está com trade ban. Eu não consigo te enviar. Faz mais de duas semanas que eu tô tentando te enviar a M4, cara. Então, faz o favor, hein, mano. Vê aí o que foi, cara. O que aconteceu, beleza? E tenta liberar aí pra nós, beleza? Então é isso, guys. Mas é o vídeo mais pra mostrar pra vocês as entregas aí. Deixa eu passar aqui pra mostrar o que já foi entregue, né, mano? E pra quem não viu, alguma outra dá erro, porque o pessoal demora muito pra aceitar. E você disse, se o seu deu erro ou você não recebeu, entra em contato comigo que eu verifico porque a gente corrige. Eu já te envio na hora, beleza? Aqui, ó. A Alp do Pimp foi entregue lá pra quem que perguntou. A do Rafuts, os brindes do Rafuts. Foi uma paca. E, mano, muitos brindes entregues aí, cara. Muitos brindes mesmo. Beleza? Muita coisa, ó. Muita coisa mesmo. E, vixi, é muita coisa mesmo, cara. E é isso, guys. Quem gostou, deixa aquele like e se inscreva aí. E vídeo bem rapidão. É só pra... Pra... Como que fala? Pra... É... Mostrar as entregas. E, guys, eu tô com bastante Glock e Fui na minha outra conta. E nessa daqui eu comprei algumas. E vai sair o vídeo esses dias aí. É o dia que liberar essa daqui, que vai ser dia 16. Sai o vídeo sorteando todos os primeiros 30 vídeos do mês. 30 Glocks e os ganhadores, beleza? Então comente aí pra você participar. Toda... Toda... Mais ou menos a cada... Na verdade, a cada 30 vídeos. Que são a cada... Acho que 7 dias, 30 vídeos. Vai sair um vídeo mostrando o sorteio de todos os vídeos, beleza? Então, é nóis. Valeu!